O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, suspendeu por 60 dias uma juíza da comarca de Lavras, no sul de Minas, por compartilhar mensagens nas redes sociais de caráter político partidário, com críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O CNJ concluiu que houve falta funcional e violação à lei orgânica da magistratura nacional. No processo administrativo disciplinar, foram citadas seis postagens nas redes sociais da juíza Zilda Maria Venturelli, com críticas ao presidente e ao Partido dos Trabalhadores. Bem, conforme a lei orgânica da magistratura nacional, juízes são proibidos de se filiar a partidos políticos, assim como fazer demonstração de apreço ou desapreço a candidatos, lideranças políticas e partidos políticos. Em manifestação no processo, a juíza confirmou ser a autora dos compartilhamentos e reconheceu que as postagens eram inadequadas. Ela alegou que as publicações foram feitas após as eleições de 2022, sem qualquer ataque às instituições ou ao Estado Democrático de Direito, e que elas foram apagadas assim que tomou conhecimento do processo. Segundo a assessoria de comunicação do Conselho Nacional de Justiça, a relatora do processo havia proposto a pena de advertência, mas o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, abriu divergência, propondo pena de suspensão por 60 dias. Ele foi seguido pela maioria do plenário. Obrigado.